Ouvir dizer que estás podendo E nas novinhas estás famoso Em todas as festas você está lá, você está lá, você está lá Na nossa casa não quer ficar, não quer ficar Tach maluco, tach confuso Chega em casa que ajutam-me Essa vida vai te matar Tach maluco, tach confuso Chega em casa que ajutam-me Essa vida vai te matar Eu sei que errei demais E te magoei demais Aquilo que eu não quis fazer, a novinha faz Me deixa louco, me mexe a cabeça Quando estou com ela, ela não me estressa Estás a pedir demais, estás a falar demais Toda hora discussão, já não quero mais Aliás, a gente já não sai Peço-me desculpa, por favor, amor não vai Aperta o parafuso, já não és puto Estou na tua vida e no teu mundo E se dele eu faço parte, ganha juízo Tach maluco, tach confuso Chega em casa que ajutam-me Essa vida vai te matar Tach maluco, tach confuso Chega em casa que ajutam-me Chega em casa que ajutam-me Essa vida vai te matar Tach confuso Tach confuso Chega em casa que ajutam-me Essa vida vai te matar Tach confuso Tach confuso Chega em casa que ajutam-me Chega em casa 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 Chega em casa